Maria Mulambo, bota fogo e arrebenta, ela faz a roda grande e passa dentro da pequena. Crente ligado, que negócio bem doido andou acontecendo por esses dias. Saíram falando por aí que a música da Maria Marçal é do capiroto, que tem uma certa referência com uma entidade da Umbanda. Estou me referindo àquele hino, uma coisa nova. Isso aqui é de arrepiar crente ligado. Vou colocar aqui pra você a música da Umbanda que louva Maria Mulambo, e a música da Maria Marçal, e você vai tirar suas próprias conclusões. Já coloque aí o bichão pra correr crente ligado. Não sei onde esse povo arruma tanta coisa esquisita desse jeito. Crente ligado, uma polêmica em cima da música de Maria Marçal surgiu esses dias atrás. O foco foi o hino Uma Coisa Nova. Quem veio criticar esse hino, foi a missionária das revelações. A Cristina Maranhão, ela disse não ter entendido o hino e falou mais umas coisinhas do hino. Ali volta as mesmas práticas, e diz que eu sou levita, nem sabe o que é levita dentro da Bíblia. Traz a minha filha que é levita. Corações obstinados. Eu chorei. A gente está no benção da graça, da glória de Deus, e brincamos com tudo isso. Estamos vivendo dias de apoteose, que Deus se trazia da igreja pra perto. Vai pra fora, vai pra Europa, como eu fui, vai. E vou voltar esse ano ainda. Vai lá chorar um pouquinho, ver a situação do povo que se diz crente. Não pode, não tem problema fumar, pode tomar cerveja, nada demais. Tá na igreja, ela é assim. Pode. Aí você chega no Brasil e fala, meu Deus do céu. Eu fui lá pra Irlanda pra aprender. Eu não fui pra ficar famosa. Eu não tenho esse pensamento comigo. O meu pensamento... Mas aí é o seguinte crente ligado, já foi provado que não tem nada a ver e que o hino é bíblico, e por sinal, um hino muito bonito. Só que agora surgem rumores de que esse hino pode ter nascido sob ritual de magia negra. Tudo isso por conta de que existe uma música que salda a entidade Maria Mulambo da Umbanda. Preste atenção no hino de Maria Marçal. Agora veja a música usada para saudar Maria Mulambo na Umbanda. Maria Mulambo, bota fogo e arrebenta, ela faz a roda grande e passa dentro da pequena. Então crente ligado, tire aí a sua própria conclusão. Pra mim isso não tem nada a ver, pois já sabemos qual é a origem deste hino. O compositor é Fábio Paixão. Ele compôs o hino com base em uns salmos, onde a inspiração pra ele compor veio em um culto, então não tem nada de macabro no hino. Vou cantar a composição, nossa autoria, que tem por título Uma Coisa Nova. Aleluia! É, meu nome. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande, passa dentro da pequena, vai fazer surpresa, crente, aqui na terra. É o povo que fala demais mesmo. Mas coloque aqui a sua opinião nos comentários. Agora crente ligado para tudo, e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho, ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular, você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar, então corre lá e clique no link enquanto há tempo. Então vamos ao passo a passo. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. A CIDADE NO BRASIL